Vocês escutaram falar da auriculoterapia, que eu faço para humanos, né? Vocês já perceberam que uma orelha humana é um feto de cabeça para baixo, pronto para nascer? Então, na orelha, com a auriculoterapia, nós temos todos os pontinhos da coluna, de cada órgão, da cabeça. A aurícula contribui para ter um ponto para a questão de parar de fumar? É na auriculoterapia, e isso eu já fiz, que foi um dos primeiros tratamentos que eu fiz com duas pessoas, um de droga e um de cigarro, quando eu estava lá recém-formada de acupuntura humana. A auriculoterapia é a terapia mais intensa na medicina tradicional chinesa, que nós conseguimos controlar a ansiedade e os vícios e o estresse, para que a pessoa, né, controlando a ansiedade e o estresse, a gente consegue regularizar o organismo de uma maneira que contribua para a diminuição dos vícios, seja eles quais forem, de comida, de cigarro, de droga, de bebida, seja eles quais forem. É a auriculoterapia, exatamente. Ela é a primordial para a gente conseguir equilibrar essas questões. Tem humanos, né, falando assim. No meu atendimento, sabe, de acupuntura humana, vocês venham fazendo bastante coisa aqui para os animais, mas é até mais completa, porque eu aprendi assim, e eu prefiro, todo mundo que me conhece, eu prefiro trabalhar com excelência, tanto para o meu sucesso profissional, quanto para o bem-estar do meu paciente, seja ele qual espécie for. Então, em humanos, eu sempre, há 11 anos, 13 anos, enfim, já me perdi, eu parei de fazer aniversário um tempão, eu sempre fiz agulhamento seco no humano, uma técnica associada, e eu sempre, sempre coloco as sementinhas de mostarda na orelha, a fim de potencializar o efeito sistêmico. Eu prefiro trabalhar com amor, com excelência, e com amor condicional pelo paciente também. E eu escolhi assim. E não seria diferente depois, né, com esses 7 anos aí, depois que eu fiz medicina veterinária, eu tenho um amor até muito maior, muito mais intenso para esses animais, não seria diferente. Você vê só, passou o alinhão aqui, né, ele não, ele sente desde lá da casa dele, né, que a gente sabe que ele é super perceptível, tem uma percepção felina, apurada, né, meu amor? Então, agora nós fizemos uma mocha-bustão sistêmica, eu vou fazer uma mocha-bustão local, em cada ponto de acupuntura. para que? Para caprichar. e aí Amém. Aí me lembra depois de eu revisar a receitinha do floral, do mimi, que aí eu posso revisar pra vocês e vou conversando com a sua irmã também pra... É bom acabar, né? Claro, esse frasco, né? Aí quando a gente for fazer o outro, eu reviso, né? Eu já incluo e vejo que a gente pode tirar, porque já fez o equilíbrio emocional, no caso, né? Da sociabilização, enfim, ou qualquer outra questão. E por agora, eu acredito que, né, eu ainda vou escutar o mimi e vou palpar ele também. Mas eu acredito que a gente pode combinar aí pro próximo mês ou pro outro dia, se a senhora quiser fazer uma ultrassonografia, a fim de ver, de analisar os órgãos internos dele de uma maneira mais apurada. Entrando aí na questão, né, mais uma vez, desde aquela questão do pingo, né, de sábado passado, do vídeo anterior do YouTube, Júlia Coelho Acupunturista, que delego sim, não sei de tudo e nunca saberei. E todos nós devemos ser assim, nunca saberemos de tudo. Vamos delegar, vamos indicar. Vou indicar, como eu indiquei pro pingo, um ecologista, que a gente não sabe se vai dar mais tempo, né? Pela postergação da primeira clínica, vou indicar também a ultrassonografia, minha colega, que eu confio, para ela fazer no pingo. Porque nós não podemos e não sabemos e não seremos excelentes em tudo. E isso é muito importante, a concorrência saudável, a concorrência leal, e eu nem chamo de concorrência, juntos somos mais fortes. Nós indicarmos o nosso colega e eu, o clínico geral, o colega, por exemplo, ultrassonografista, o oncologista e todo mundo junto, nós faremos um trabalho muito melhor. Não temos que ter medo de perder clientes. Se nós somos leais com os tutores, com os nossos pacientes e fazemos um trabalho de excelência, não tem que ter medo de perder clientes. Nós precisamos indicar, porque sozinhos nós não somos nada, ou fazemos muito pouco. Unidos, tanto na medicina veterinária, nas especialidades, quanto em qualquer área. Unidos, nós somos muito mais fortes, muito mais eficientes. E eu acredito sim que isso é possível e os profissionais do futuro vão ficar. Evolução pessoal, evolução planetária. Em detrimento de não querer indicar para qualquer que seja outro colega de outra especialidade, por medo de perder pacientes. E aí prejudicar o tutor e o animal. Lamentável, ainda existe. Mas vamos lutar contra isso. Eu estou aí de mandas arregaçadas para lutar contra isso. Os animais, os gatos, os gatos especificamente, é bom eu falar isso, eu estou lembrando. Vocês podem ver, né, desde o meu atendimento que iniciou essa semana, eu falei já no vídeo de ontem que eu estou reduzindo a utilização de todos os meus equipamentos, né? Visto que eu não posso ficar limpando todos os equipamentos a todo momento. Tanto que dá um super trabalho, demora muito tempo limpa-los adequadamente, quanto alguns podem também não aguentar essa limpeza excessiva, né? Porém, os gatos, os felinos, eles dão hate em nós, na casa, nos tutores, o tempo inteiro. Vocês podem analisar, isso foi um pedido de um vídeo, eu tive esse pedido de uma colega tutora, né? Do Rio de Janeiro e eu não fiz esse vídeo até hoje, então vamos falar aqui. Vocês podem perceber que os gatos, principalmente, ficam alertas à noite, né? Eles brincam à noite, fazem uma bagunça lá na nossa casa e de dia eles ficam dormindo. Por quê? Uma das explicações. Os felinos, eles são tão sensíveis. Sim, espiritualmente, vibracionalmente, que eles promovem reiki na casa e para nós humanos o tempo todo. Reiki, o que que significa? É a limpeza, o equilíbrio do ambiente do tutor. Então, eles ficam muito cansados. Não é porque eles não ficam cansados porque eles brincaram a noite inteira, não. Eles ficam cansados porque eles fazem esse reiki, esse trabalho de limpeza perespiritual, né? Vibracional, como queiram chamar. Sem nada de religião. Isso não é religião, isso é científico. Tanto é que o reiki também já está inserido no SUS, nas práticas integrativas e complementares. Ou seja, científico, física quântica. Então, o gatinho, ele absorve muitas energias negativas para essa limpeza. Então, eu vou, especialmente hoje, pegar os meus cristais, as minhas pedras, né? E vou, sim, fazer um reiki também, uma limpeza aí nos chakras do Mimi. Porque ele merece e ele é um dos maiores... Enfim, o gatinho, né? É um dos maiores... Detox ambientais e de nós humanos, enfim. Priorizando aí, né? Vocês que já me acompanham. Vou iniciar aqui falando da selenita, pedra de cura e equilíbrio para qualquer outra pedra. E a cianita azul. E continuando aqui no chacra cardíaco. Quartzo verde e quartzo rosa. Laríngeo. Quartzo azul. Unaquita cardíaco também. E o quartzo fumê, né? Que é colocado abaixo do umbigo. Para desbloquear. E vou pegar a turmalina negra também, que serve de desbloqueio. Também, né? É uma pedra, um cristal escuro. Então, nós colocamos abaixo do umbigo. E a ametista. Se cair, se ele jogar tudo no chão, se quebrar, não tem problema. Os cristais também são vivos. Às vezes a gente perde. Eles vão com algum paciente. Não tem problema. É uma questão de permissão. Da natureza. É uma questão de permissão. 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 E o Chukurei, que é o primeiro símbolo do reiki. E o Chukurei, que é o primeiro símbolo do reiki. E o Chukurei, que é o primeiro símbolo do reiki. E o Chukurei, que é o primeiro símbolo do reiki. Análise pulmonar cardíaca na oscuta. 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 Análise pulmonar cardíaca. Análise pulmonar cardíaca na oscuta. 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 Amém. Vamos reservar o equipamento aqui para ser limpo, né, depois também. Tá tudo certinho. Não tem líquido, pulmonar, cardíaco, não. Apesar de que, veem só, é o que eu falo, mesmo a gente fazendo todas essas questões para o Nimi relaxar, o gatinho já tem uma frequência, ele, né, no caso, os gatinhos, né, que são mais especiais, mais delicados, ainda tem um dedinho de uma frequência cardíaca um pouco mais elevada. Imagina se nós não tivéssemos com todos esses aparatos de cristais, músicas que a tutora veio, né, colocou música relaxante no carro, bradicardia colinérgica e acupuntura com alguns pontos para acalmar. Ele ia estar muito, muito agitado, então o coraçãozinho está um pouquinho acelerado, mas é uma coisa sutil, ainda mais para um gatinho, mas poderia estar muito acelerado. E nós queremos muito mais efeitos benéficos do que efeitos ao contrário. Vou pegar o mandril aqui novamente para nós deixarmos o Nimi relaxando aqui por mais um tempo. liguei a música novamente. Vou tirar umas agulhas, né, que não são tão prioritárias e vou trocar aqui para, afim de aumentar mais a imunidade dele e aumentar o fluxo energético também, o fluxo de sangue, de chuei que nós chamamos, para que vocês possam entender. E mais uma vez, né, para afim de informar todos vocês, meus estagiários que estão vendo, os tutores também, os médicos veterinários e todos os seguidores, né, que estão assistindo aí, que vão assistir, eu preciso cortar o dedão. Eu vou, vocês podem ver, vocês podem estar perguntando aí, né, para informar vocês. Como eu consigo colocar as agulhas no ponto correto, sendo que o bicho não tem tanto pelo? É palpação. A prática, né, contra fatos não há argumentos. Quanto mais a gente pratica algum conhecimento que a gente estudou, mais a gente consegue fazer com mais destreza e com menos esforço. Então, aqui, ó, vocês podem nem estar vendo onde que eu tô colocando. Porém, eu tô palpando, ó, eu também não preciso ver. Porque eu tô palpando aqui onde que eu vou colocar. Aí, coloquei. Meu dedo tá bem aqui perto, então eu tenho certeza que eu coloquei e ainda fiz a estimulação. Que é um aprendizado aí de acupuntura humana, mas que eu sei que é bom, então eu perdoe para animais. E vou pegar o outro aqui e vou colocar agora aqui para fazer uma... Um par com esse primeiro e dar o resultado que eu quero para melhorar o domingo. E vou palpar, ó, vou colocar a mão. Não preciso ver e nem vou conseguir ver. Vocês viram o show show que nós atendemos? Poodle, chips, são bichinhos que têm muito pelo. Se a gente não conseguir ter a prática da palpação para pão, para pantos, né? Os pontos de acupuntura... A gente vai ter que ficar puxando o bichinho para lá e para cá para a gente tentar... Tentar colocar algum ponto corretamente, mas na prática... Aí, ó, pronto. Pode ficar tranquilo, meu filho. Deixa as pedrinhas aqui do seu lado e aproveita. Vou pintar a seleta aqui, vou guardar o olho. Guardar, né? Descartar, né? Porque foram os pontos que eu gostaria, né? Que eu quis, no final, colocar essa combinação desses dois pontos principais ali, que se vocês quiserem aprender também, né? Vocês sabem que eu dou cursos para pessoas da área de saúde, né? Tanto de humanos quanto animais. Porém, a acupuntura, né? Normalmente, a gente não pode dar curso. A acupuntura, ela, para ser legal, né? O exercício legal da profissão, ela é uma pós-graduação. Que dura entre dois anos e meio e três anos. Tanto em humanos quanto em animais. E separadamente, né? Uma é para uma espécie humana. A outra é para outras espécies animais. Então, as outras terapias, né? Cristaloterapia, o reiki, a terapia, né? Da dança, como eu falei para vocês, entre outras. Nós podemos dar cursos. Porém, a acupuntura, vocês podem ver que é o carro-chefe do meu trabalho. Ela só pode ser... E essa própria edação e acupuntura é só para áreas de saúde ou outras pessoas também? Perfeitamente. Ótima pergunta, né? A tutora está perguntando aqui se a pós-graduação de acupuntura só pode ser realizada por profissionais da área de saúde, né? Que já tem uma formação acadêmica na área de saúde. Ou pode ser realizada, né? Estudada por outras áreas, né? Que não sejam da saúde ou, né? Enfim, pessoas que não têm uma graduação. Não. A acupuntura, ela precisa, pela regulamentação, ser, né? Uma pós-graduação, uma especialização, enfim, de alguém que já seja profissional da área de saúde. Quais são os profissionais da área de saúde humana que podem fazer, pós-graduação, se especializar em acupuntura humana apenas? Profissional de educação física são os que estudam, né? Fisiologia, anatomia, enfim, bioquímica, tudo do corpo. Profissional de educação física, fisioterapeutas, médicos, biomédicos, enfermagem, nutrição, por exemplo. E pessoas que podem fazer a pós-graduação de acupuntura veterinária são biólogos, médicos veterinários, pisotecnistas apenas, tá? E aqui no estado do Rio, tem onde? Então, para humanos, na minha época, só tinha no Rio de Janeiro, no centro. Eu tive que ir lá fazer durante três anos. Porém, um ano, né? Porém, agora nós já temos até, eu sou parceira também do atual Lisbeth, da pós-graduação que tem em Volta Redonda para humanos. Humanos. Pós-graduação de acupuntura ainda é só no centro do Rio de Janeiro, para veterinários, né? Para animais, no caso, veterinários ou tecnistas ou acupuntura. Agora tem. Na minha época, não. Eu tive que ficar indo todo final de semana, durante três anos, sábado e domingo, lá para o centro do Rio de Janeiro fazer acupuntura. Para me formar em acupuntura humana. Inclusive, né? Tem a pós-graduação lá. Agora, realmente, eu não me recordo o nome correto do doutor Daniel, né? Em Volta Redonda, de acupuntura humana, apenas. Nós, aí, já iríamos abrir, né? A pós-graduação de acupuntura veterinária. Por isso que eu sou parceira deles, que está soltando para a nossa região. Mas, em breve, vai ter. Na faculdade, aí? Não. É uma empresa mesmo de acupuntura, de pós-graduação de acupuntura. Aí, vocês acham quando? Eu acho que... Então, eu estou atuada. Aí, realmente, eu vou colocar ali no post... Então, é uma rede, né? Porque nós somos vários professores, né? Só que é de acupuntura humana, ainda. Eu vou colocar no post, porque agora eu não me recordo o nome. E nós estamos, nós já estávamos, né? Em parceria para abrir a pós-graduação de acupuntura veterinária. Justamente com essa empresa de pós-graduação de acupuntura humana. Aí, visto, né? Toda essa, né? Essa pandemia, esse desafio. A gente vai colocar um pouquinho mais à frente, mas teremos. E eu já tive, também, por algumas outras universidades, né? Que eu dou palestra aqui na região. Com pedido, já, de abrir também uma pós-graduação de acupuntura veterinária. São cenas dos próximos capítulos, mas vai acontecer. Porque é o que eu estou falando para vocês. A concorrência leal e saudável não é uma briga. Nós precisamos nos unir para que nós possamos fazer mais bem a nós, como filosofia de vida, com essas terapias, aos animais, às pessoas e ao universo. E esses são os profissionais do futuro que vão ficar. Os que entendem que nós temos que ser leais e juntos nós somos mais fortes. Se você se especializa, se você estuda continuamente e se você é ético e vê o outro, né? Como um colega seu que vai somar, não tem porque ter medo de perder paciente. Você não vai perder, você só vai estar ganhando. E nós vamos conseguir essas evoluções aí. Né, meu filho? Fala assim, tia, vamos ficar quietinha, bocadinha. Mas pode perguntar, você vê só. A senhora perguntou, foi super, né? Pertinente, importante. A paciente é que não está aprovando. Tá aprovando, né? Então, lembrando aí, né? Vou falar baixinho aqui de todos os aparatos, né? A máscara da tutora, né? Ela o quê? Ela me previne, né? De a gente ter esse contato, né? De secreções e tudo mais. E a minha máscara previne a pessoa que eu tô, né? A tutora, no caso. E também previne de quê? Eu não ficar jogando gotículas em cima do mimi, que vá. Que outras pessoas lá na casa deles vão passar a mão no mimi, certo? Lembrando que... O Covid-19, que é o coronavírus apenas de seres humanos, não é passado para os animais. Nós sabemos isso até agora, no momento. E o coronavírus, que é o alfa-coronavirida de animais, não é passado para os humanos. Porém, nós temos que lembrar e nos informar o quê? Fômites. O quê que significa fômites? Objetos inanimados. Uma maçaneta, né? Uma chave. Uma mesa. Uma mesa. Uma mesa. Uma mesa. Uma mesa. Uma mesa.